Olá, olá! Vamos realizar um treino de abdominais em pé pra gente tá diminuindo gordura abdominal, fortalecer o abdômen, diminuir cintura, diminuir o estômago alto com treino show rápido de 20 minutos que você vai fazer na sua casa e também para fortalecer os músculos do corpo todo. Vamos começar! Esse início de treino já serve como um aquecimento. Vamos começar assim, ó. Marcha, e quando eu falar joelho, joelho, você levanta os dois joelhos, ok? Então, marchando, vamos lá? Ótimo! Olho no tempo, hora de iniciar. Começa devagar e vai acelerando aos poucos, mantendo sempre a respiração, puxando pelo nariz e soltando pela boca. Joelho, joelho. Ótimo! Joelho, joelho. Ótimo! Joelho, joelho. Muito bem! Joelho, joelho. Suf. Joelho, joelho. Respira. Joelho, joelho. Muito bem! Agora vamos começar o seguinte, ó. Joelho, chuta. Só com a perna esquerda. Vamos lá! Joelho, chuta. Respira. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. É isso mesmo! Show demais, hein? Vamos diminuir o tamanho da nossa camisa, né? Em 14 dias de treino. Respira. Solta. Diminuir o tamanho do vestido. Deixar as roupas um pouquinho mais falgadas. E, claro, fortalecendo os músculos, sente flacidez. Muito bem! Agora, lado contrário. Joelho e chuta. Bora lá? Isso aí! Respira e solta. Respira e solta. Respira e solta. Suave Ótimo, deu um pouquinho para trás Quatro joelhadas E volta Vamos lá, um, dois, três e quatro Volta Respira Muito bem Respirando Muito bem, agora vamos assim Pega no pé Com as duas mãos Pega na canela ou no pé, tá bom? Respira Solta Respira bem Faça sempre na sua velocidade Sem pressa Respira E solta Respiração Puxa pelo nariz Solta pela boca Puxa pelo nariz e solta pela boca Para manter a pressão em equilíbrio Muito bem, agora sim, ó Polichinelo Quem puder pular Pula Quem não pode pular Baixo impacto Faz assim em baixo impacto Mas se você puder fazer com o impacto Pulando Não pode, baixo impacto, tá bom? Vai trazer os mesmos benefícios Respira 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 Muito bem Agora sim, ó Chuta Chuta Duas vezes com a esquerda Duas vezes com a direita Vamos lá Isso aí Exercício também De abdominais em pé Prisca na coxa e volta Muito bem Respira Respira Ótimo Não pode faltar a marcha, hein? Movimenta bem o braço Para frente Para trás Para frente Para trás Cuidado para não escorregar Verifique se o chão está ok, tá bom? Se tiver escorregadinho Você marcha parada Respira Respira Muito bem Bebeu água Já, já Vamos lá Respira Assim agora, ó Chuta, chuta Levanta o braço Vamos lá Primeira rodada está acabando Muito bem Chuta Chuta Respira É isso aí Diminuindo cintura Estômago alto Diminuindo barriga Fortalecendo o corpo Pernas mais fortes E saudáveis, tá bom? Deixando as pernas Mais fortes E saudáveis Ótimo Ótimo Agora bebe água Sem pressa, tá bom? Bebe água Suave Tranquilidade Agora chuta, joelho Chuta, joelho Levanta o braço Levanta o braço Chuta, joelho Bora lá Chuta, joelho Chuta, joelho Respira Se tiver difícil levantar o braço Bate palma Faça sempre na sua velocidade Sem pressa Respira Ótimo Descansa Agora perna contrária Chuta, joelho Vamos lá Isso Respira E solta VOLLE No VOLLE VOLLE Indy Obrigado L misleading VOLLE Forme Isso VOLLE Ótimo, suave. Agora sim, joelho, joelho. Muito bem. Respira e sobe. Respira e sobe. Respira e sobe. Levanta o braço e chuta Esquerda e direita Para ficar mais fácil Esquerda e direita Esquerda e direita Esquerda e direita Muito bem Ótimo Descansa, respira Marchando Socos Saúde Saúde Respira Muito bem Está difícil? Vai devagar Está fácil? Acelera Muito bem Agora vamos fazer o seguinte Vai para o lado Volta Joelho Joelho Vamos lá? Vai Volta Joelho Joelho Vai e volta Joelho Joelho Vai e volta Joelho 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 Vai e volta Joelho Joelho Muito bem Respira Muito bem, agora assim, chuta, chuta, pro lado, chuta, chuta, volta, chuta, chuta, pro lado, chuta, chuta e volta, muito bem, e respirando, puxa pelo nariz e solta pela boca, respiração, puxa pelo nariz, solta pela boca, para manter a pressão equilibrada, muito bem, ótimo, tranquilidade, agora assim, vai e volta, ótimo, respirando, respira e solta, vai e volta, respira e solta, agora pegando no pé, com as duas mãos, ou no pé ou na canela, devagar, tá difícil? Devagar, sem pressa, respira e solta, suave, isso aí, quanto mais você pratica, melhor você fica, tá bom? Então é normal que você sinta uma leve rapidosinha, se você tava muito tempo parado, quando você começa, o corpo vai te sentir um pouquinho dos exercícios, tá? Vai sentir um pouquinho de incômodo, mas, quanto mais pratica, melhor vai ficando e as dores diminuindo. Bebe água. Show! A cada aula, seu corpo vai ganhando resistência, vai ganhando força, flexibilidade e lubrificando as articulações e as dores vão diminuindo, tá bom? Mas sem exagerar, tá pessoal? Não exagera, passa sempre respeitando o seu corpo. Vamos lá na marcha? Começando. Vamos lá, respira. Respira. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Suave. Respira. Agora sim, ó. Chuta. 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 Vamos lá. Estica e volta. Estica e volta. Respira. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Ótimo. Muito bem. Sua, sua, sua. Ótimo. Tranquilidade. Muito bem. Agora sim, ó. Polichinelo, polichinelo. Vamos lá. Quem puder pular, pulando. Quem não puder pular, faz em baixo impacto, pra não sobrecarregar o joelho, o quadril e o tornozelo. E também, a coluna. Respira. Respira. Estica o braço pra frente, dobra, chuta pra trás. Chuta pra trás. Chuta pra trás. Chuta pra trás. Quando dobrar, chuta. Ok? Respira. 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 Muito bem. Respira. Respira. Ótimo, suave, agora sim, chuta, chuta, joelho, joelho, chuta, chuta, joelho, joelho, chuta, chuta, joelho, joelho Uma coisa de cada vez Ótimo, faça no seu ritmo Muito bem Agora só chutando com a perna direita, tá bom? Aproveita e levanta o braço Muito bem Respira Ótimo, agora sim, abre o braço E chuta com a perna contábil Vamos lá? Abre e chuta Abre e chuta ao mesmo tempo Muito bem Respira Agora na caminhada da frente e pra trás Vamos lá Movimento do braço Respira Tá acabando, mais um pouco Agora sim, ó Do lado Volta Joelho Joelho Vamos lá Vai e volta Joelho Joelho Vai e volta Joelho Joelho Vamos lá E agora E agora só chutando pra trás, ó Vamos lá Sinalizando Respira Solta Muito bem Finalizamos Vencemos Se gostou, curte pra eu saber que você tá evoluindo, que você tá fazendo os exercícios até o final Vamos agora alongar Mas antes, bebe água Vamos começar assim, ó Pegando no pé, tá bom? Pra alongar a coxa e relaxar o quadril Põe a mão na parede Tá difícil? Pé na cadeira Vamos lá Agora a perna contrária Respira, tá bom? Vamos lá Muito bem Senta Estiga as duas pernas Trística na perna esquerda, ó Aqui, ó Na canela Ou no joelho Vamos lá Se puder, eu desce mais até o pé Pra alongar as costas E a parte de trás da perna Volta Perna contrária Desce devagar, tá bom? Você pode sentar no meio do sofá Ou na ponta do sofá Pra ficar mais confortável E não incomodar o nervo ciático Se for fazer isso aqui na cadeira Coloca a cadeira na parede Pra cadeira não escorregar pra trás Voltou Respira Entrelaça os dedos Assim, ó Joga pra frente Levanta até onde puder, tá bom? Empurra o peito pra frente Respira devagar Muito bem Relaxando e alongando Peito, costas Braços Escoço Ó Abre devagar Muito bem Sinalizamos, ó Chacoalhe os braços Respira Finalizamos Somos vitoriosos Mais uma aula concluída Você pode fazer esse treino Todos os dias, tá bom? Joga duro Mas sempre respeitando o seu corpo Faça na sua velocidade E sem pressa Quanto mais você pratica Melhor você fica Somos vitoriosos Somos abençoados Deixa a sua curtida se gostou, ok? Valeu!